Olá, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Então, a priori, justificar a ausência da secretária Cristiane Vilhena, ela foi convocada pelo prefeito para uma reunião com o COESP, o COESP é o centro de operação contra essa questão do Covid-19, deve ser de conhecimento de vocês que o governador decretou o look-down e, concomitante a isso, a prefeitura também decretará o look-down, por isso ele está reunindo o COESP e a Cristiane está representando a educação nessa reunião. Ela está online, mas não vai poder participar, opinando e tudo mais. O que é que ocorre? Ela me passou a questão da viabilização do decreto para a composição do CAC Spundeb, uma vez que o André está presidente e o professor Valnei teria que retornar. Ela me informou que ela fez uma consulta à professora Rosilma, professora Rosilma compondo a comissão que acompanha os conselhos, juntamente com o professor Eric e a professora Benedita, e aí nós temos uma novidade quanto à videoconferência viabilizada pelo... Rosilma, você está me ouvindo? Estou. Qual o nome dos atores lá da videoconferência sobre a regularização do CAC Spundeb? Na verdade, eles não é da regularização, né? Eles mediaram os informes da nova lei que ocorreu através de uma videoconferência. É o representante da FNDE e o Alessio, representante da Undime, que agora é da região Nordeste. Correto. O Alessio é dirigente da Undime, da região Norte. Então, o que acontece? Deixa eu colocar para apresentar aqui. Vocês estão vendo a minha tela compartilhada? Sim, sim. Essa é a lei 14.113 do novo Fundeb, que vocês conhecem. Lá no artigo 42, a lei é bem enfática em dizer que os novos conselhos do Fundeb serão instituídos no prazo de 90 dias, contado da vigência dos fundos. já é de conhecimento de vocês, que o novo fundo foi implementado em dia 25 de dezembro. É 25 de dezembro, Zilma? De 2020? Deixa eu ver aqui em cima. Correto, 25 de dezembro de 2020. Então, nós precisamos viabilizar uma nova eleição para a composição do CAC Spundeb até o dia 31 de março. Daqui a exatos 15 dias. E, Felipe, deixa eu só te ver aqui. Como na própria lei diz aí, que tu deu uma lida aí, são os novos conselhos, né? Eu imaginava que eram lugares que não tinham conselho e que seriam implementados. Mas, como a gente viu na videoconferência, eles dizem, né? Inclusive, o técnico do FNDE é que são todos os conselhos. Correto. É a revelia mesmo, né? Algum município até indaga o Alessio quanto à questão. Mas, no meu município, o conselho só iria vencer daqui a quatro meses ou daqui a um ano. Que é o mesmo caso nosso. Salvo engano, vence no segundo semestre. Mesmo assim, precisamos fazer uma nova eleição. E essa eleição tem prazo de validade. Ela encerra-se em 31 de dezembro de 2022. E, a partir daí, nós temos o conselho CAC Spundeb de quatro em quatro anos. É também uma dúvida que nós levantamos hoje. Nós tivemos uma conversa, eu, o Valnei e o Jânio, com relação ao Valnei poder se candidatar novamente à eleição, caso, já que é uma nova legislação, se vai haver algum impedimento para ele nesse sentido. Entendi. O que é que ocorre nessa questão? Eu pedi, inclusive, para a professora Rosilma enviar um file conosco, juntamente com um e-mail, para o e-mail do fundeb.gov.br, fazendo esse questionamento. Uma vez que o Valnei já foi reconduzido ao cargo pela segunda vez. E, se ele novamente concorresse, já seria uma segunda recondução. Eu não sei até que ponto essa nova eleição é extraordinária, ou ela já seria uma terceira se partimos do pressuposto que o Valnei tende a se candidatar. Não tem problema nenhum do nosso colega Valnei se candidatar. Mas precisamos dirimir essa dúvida. E eu pedi para a professora Rosilma, para descargo de consciência, entrar em contato com o FNDE, para poder sanar essa questão. Filipe, só para... Na mesma palestra lá, do Alessio, né, do Andinho, ele fala que o representante do FNDE deixa bem claro lá, legislação nova, independente se faltar quatro meses, seis meses, pode se candidatar todo mundo. O que não pode acontecer, mas ainda não é... ainda não está decidido que eu vou concorrer, tá bom? Não precisa, mesmo sabendo que nós temos chance real de ganhar a eleição, e nós não estamos infringindo a legislação nova, eleição nova, legislação nova, que começou no dia 25, então ali é uma legislação nova, para frente. Ali ela não retroage, né, ela vai para frente. Então, ele deixa bem claro lá que qualquer um pode se candidatar. O que não pode acontecer é ser feito via decreto, né, mas concorrer nos seus segmentos, normal. Entendeu? Pelo menos foi isso que eu entendi da lei, mas eu me faço vencido com o parecer, né, da assessoria jurídica do município, mas ou então com a própria Rosilma, muito competente aí, vai... já deve ter mandado e-mail, a gente já mandou, vai mandar também, né, porque tem uns e-mails lá, mas... a gente até, eu falei hoje, a presidente do Conselho do Fundeb de Macapá, ela também vai se candidatar, porque dá falta dois anos, um ano e pouco para terminar lá de Macapá, a professora França e Métis, ela também tem o mesmo pensamento que nós, mas isso aí ainda é uma decisão lá para frente, que a gente vai tomar, mas... Entendi. Pelo que eu entendi, não tem empecilho nenhum para nenhum dos que estão hoje, que vão concorrer nos seus segmentos. Entendi. Então, o outro encaminhamento, inclusive foi uma iniciativa que a nova gestão tomou, e que a nova legislação, de certa forma, nos impõe, é encaminhar para o Executivo a atualização da lei municipal do CACS Fundeb, porque nós vamos ter que atualizá-las, correto, Rosilma? Correto. É assim, a partir do encontro que houve, a videoconferência, na sexta-feira, nós já tínhamos conhecimento da nova lei, que foi lançada 25 de dezembro, mas o Leomir Ferreira de Araújo, que ele é o coordenador do Fundeb, ele que está ministrando todas essas dúvidas aí com relação ao Fundeb. foi colocado que venceria, e que, como nós temos as nossas leis hoje, Fundeb de 2007 e a lei de composição 2013, elas serão revogadas porque a nossa lei antiga, que é de 2011, também foi revogada com essa. se ela foi revogada, a lei antiga é a lei 11.494, ela foi revogada. Aí nós já temos uma minuta, não é, Felipe? Tu podes até falar que ela veio em cima da... todos os secretários municipais estão envolvidos nessa nova minuta, para um novo decreto, em cima dessa nova lei, porque a outra, ela foi revogada, e é única e exclusivamente essa nova lei de 14.113 que vai vigorar. E nós temos prazos. Felipe fala que nós temos agora até 31 de março para compor. Vamos começar a agilizar, vamos fazer de tudo, para tentar organizar. E o prazo dessa equipe, que vai entrar esses novos, que serão eleitos, ficarão até dezembro de 2022. Em 2023, vai ficar todo mundo iniciando igual e quatro anos para todos os conselhos. Não vai ser mais dois anos. E vai ficar município e estado equiparado. É por esse motivo que se faz necessário nós termos essa lei. É isso, Felipe. É para pegar metade do mandato de um e do outro, né? Exato. Dois anos para cada um. Posso, eu posso falar? Pode. Eu entendo que, como a nossa lei, né? A lei municipal que foi instituída, ela foi baseada na lei federal, ela entrou em defasagem no momento em que houve uma complementação agora dessa nova lei do Fundeb, entendeu? Então, eu queria também que fosse estudado ou tivesse um carinho na questão de haver uma recompensa. Uma recompensa não seria a palavra correta. É o getom que falam. Não tem como incluir o getom nessa nova lei porque teria que ter um estudo da lei do município e o nosso regimento interno teria que agir de acordo com a lei do município. E se já houvesse na lei do município essa questão do getom, já ficaria mais fácil para a gente incluir no nosso regimento interno. Aí eu não sei como é que está a organização de vocês aí com relação ao texto da lei, mas eu gostaria que fosse discutido com a gente e que a gente tivesse acesso. Eu falo, Filipe. Filipe, posso falar? O teu áudio está desativado, Filipe. Pode falar, eu estou ouvindo. Está desativado o áudio do Filipe. Tem que ativar o áudio do Filipe, está a mão dele. Boa tarde, gente. Desculpa o atraso aí da reunião. Boa tarde. Boa tarde, doutor Jane. Boa tarde, Jane. Boa tarde. Boa tarde. Alguém avisa o Filipe do áudio dele que ele está falando e a gente não está conseguindo receber. Então, vem, está desligando o áudio dele. Oi. Agora. Oi. Agora sim. Então, no que diz respeito à minuta da lei municipal, foi a professora Rosilma que entrou em contato com quem, Rosilma? Foi a representante doutora Silvia da UNTIME, representante aqui no Estado. O André fez uma pergunta se havia possibilidade de inserir. André, infelizmente, de novo, nessa lei, ele é enfático. Eu estou procurando aqui a lei que ele coloca lá no início, que não pode ser remunerado. Está amarrado. Aí, eu penso que por estar numa lei federal, já informando que não pode, naturalmente, aqui no município, nós não vamos ter esse direito de inserir. Mas cabe a doutora Marciane estar falando. Mas aqui na nova, na 14 mil, ela consta aqui que não vai ter direito. Estou procurando aqui a lei. O artigo, aliás, que menciona. E esse, com relação a essa minuta, dessa projeto de lei, ele foi, único e exclusivamente, ele é mencionado, que o nosso suporte vai ser a lei 14.113. e foi pego alguns pontos importantes com relação à composição. Não tem problema na minha conexão. Com relação à composição, com relação às atividades que irão ocorrer pelos novos conselheiros, eleitos, entendeu? A senhora Rodilma? Ouço, estou ouvindo. É bem no início que ele fala, com relação ao fato do conselho não ser remunerado e a lei também não permite. eu assisti eu já tinha também procurado que não pode ser remunerado mesmo da sociedade o conselho é um conselho que não pode ser remunerado muito trabalho, porém não pode ser remunerado com o Getó verdade mas é isso, né Rosilma agora é aguardar a aprovação da lei municipal pelo chefe do poder executivo e após a anuência dessa lei entrar em vigor municipal a gente vai viabilizar ou dar suporte ao CINCPAP para viabilizar a nova eleição considerando que vivemos um período de pandemia, com certeza ela não será de forma presencial, inclusive o palestrante foi bastante enfático, que não precisa necessariamente ser presencial com uma ata você pode fazer de outras formas quer seja no MIT, quer seja nas redes sociais em live, enfim existe outros mecanismos para a gente viabilizar essa eleição de certo que nós precisamos atentar a nova lei 14.113 e seguir a risca o que ela nos coloca que é fazer essa nova composição nos primeiros 90 dias prazo esse que nós não vamos conseguir honrar até nós temos 15 dias para viabilizar isso não tem como acontecer em 15 dias mas nós podemos justificar essa dilatação de prazo tá bom? eles permitem lá eles são Felipe o palestrante diz que nem todos os municípios do Brasil todo conseguirão fazer a eleição nos 90 dias ele é muito enfático nesse sentido e e que no município nenhum município será penalizado desde que consiga agilizar o mais rápido possível correto correto e é isso que a administração tá fazendo nós encaminhamos inclusive hoje pro prefeito a minuta do projeto de lei provavelmente ele encaminhará pra PROG após a PROG fazer as suas ressalvas será encaminhado pro legislativo pra Câmara de Vereadores e esse trâmite ele é burocrático ele não vai se dar em 15 dias vamos contar aí um mês e depois já vem a segunda etapa que é viabilizar a nova eleição através do CICPAP daqueles que competem ao CICPAP né? que alguns vão via administração mesmo artigo 34 a atuação dos membros dos conselhos de fundos primeiro não é remunerada ela é considerada uma atividade de relevante interesse social é Felipe eu já superei essa parte do Getom tudo bem mas eu queria que tu desse uma repetida aí principalmente pro Jânio que é o nosso vice-presidente e que ele chegou agora repetir a primeira parte da reunião com relação a como vai como vai proceder exatamente essa eleição eu entendo a gente estava conversando mais cedo sobre uma possível eleição via via internet isso não comprometeria a lisura do processo? não comprometeria porque foi inclusive uma sugestão do responsável pelo FNDE do Fundeb foi uma fala dele inclusive foi uma prática já utilizada em outros municípios então é lícito sim não é ilícito não foi uma proposta deles com relação é isso na hora lá foi questionado a questão da pandemia ele falou estamos em pandemia podemos fazer online e o exemplo que ele citou foi faça um grupo de whatsapp 250 pessoas a ata ela vai ser esse grupo criado as fotos dos participantes e como foi realizada essa votação isso é a ata são as fotos são esses os registros que vão poder contar com que de que forma foi feita essa eleição por exemplo existem a responsabilidade da gestora maior que é da educação a secretária de educação e tem o do sim cpeato que é professor técnico e pedagogo é esses aí vai ser exatamente que vocês participaram nem o ano passado sendo que dessa vez será de uma forma online quando for aprovado como o professor Felipe acabou de colocar vai todo mundo ser informado através de uma reunião como que vai ser o passo a ser seguido para fazer é isso é ano retrasado a eleição ano retrasado não foi ano passado e Felipe mas só uma outra dúvida então serão a educação do município de Santana tem aproximadamente 750 servidores efetivos serão feitos três grupos é porque assim o whatsapp me limita a 250 pessoas e o google meet me limita a 200 pessoas na realidade quem a gente vai sugestionar ao sim cpeap a forma pela qual ele pode fazer essa eleição uma vez que não é jurisdição da secretaria de educação viabilizar o a a indicação desse professor do pedagogo e sim do ele deverá ocorrer através de processo seletivo então a gente vai apenas sugestionar a forma como vai ocorrer se ele vai utilizar o facebook se ele vai utilizar o flick com fotos se vai ser grupo de whatsapp essa decisão cabe ao presidente do ccpeap em exercício e não da semi tranquilo Felipe uma outra dúvida só pra eu já já me é com relação a a nova legislação que vocês mandaram pro executivo vocês tem como mandar uma cópia da minuta pra nós porque já é tudo na lei nova na 14113 né de 25 de dezembro né pra trás pra trás perdeu tudo se não se aproveita mais nada é tudo pra frente ainda que foi aproveitado muita coisa da de 2007 pra quem já leu a lei agora a nova 14113 tem muita coisa ainda lá que se aproveitou e se nós formos pegar um esboço do do formato dessa palestra pelo menos que foi disponibilizado pra nós muitas coisas lá que tem pra frente a gente já faz né então a gente tá muito tranquilo com relação a isso e essa eleição que ela é um mandato tampão pra poder contemplar o depois da próxima que será de 4 anos que pega o final da da gestão atual e os dois primeiros anos da gestão que irá entrar ou que irá continuar que só Deus sabe como vai se entender isso lá pra frente eu não vejo Felipe aproveita pra sanar a dúvida da minha colega Sueli ela quer saber com relação aos gestores escolares como é que vai ficar a eleição deles vai ser também organizado pelo CCPA não é processo eletivo com a Secretaria de Educação né vai ser uma escolha por aclamação entre os gestores eles vão se decidir quem será exatamente diretores os pais de alunos e os alunos será uma escolha por eles e ao final como exatamente aconteceu ano passado no CCPA as pessoas que estavam lá que foram selecionadas entre eles né que são entre os pares eles decidem entre eles quem será o titular e o suplente e Rosilma eu acho que é a mesma ideia do Conselho Tutelar né sim 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 o aluno é professora Rosilma oi vai ser o mesmo procedimento porque no procedimento no primeiro procedimento que o professor Valnei foi na escola ele fez a reunião né com a comunidade mandou que chamasse comunidade a comunidade foi foi se fez presente foi restado em ata e foi escolhido os pais para irem lá e lá da escola foram dois pais lembra professor Valnei eu queria saber se também precisa desse mesmo procedimento pois é esse procedimento vai ter essa escolha aí assim que for aprovado a nova lei aí sim a secretária irá reunir com todo mundo para falar qual o procedimento mas a única responsabilidade hoje do CINCPAP é somente com professor pedagogo e técnico os outros é entre seus pares por exemplo diretor pais e alunos é entre seus pares o mecanismo que vai ser utilizado ainda não está finalizado não está definido tá mas vai ser esse critério como o professor Felipe acabou de colocar serão vários diretores que naturalmente irão se candidatar que são os atuais que iria ser um exemplo não foi discutido isso em nenhum momento tem aqui os diretores que vão se candidatar e esses diretores aqui 10 se candidataram entre 30 lá por exemplo e entre esses 10 eles vão ter que votar entre eles quem vai ser o titular e quem vai ser o representante vai ser dessa forma tá não está ótimo tá obrigada professor gente tem uma pergunta por nada gente mais uma vez boa tarde Felipe essa dinâmica né esse edital de eleição do conselho do Fundeb já tem assim mais ou menos como vai se proceder já sabe que o modelo é a distância né agora como saber que quem está no grupo realmente é um profissional de educação um segmento professor para votar em professor e segmento técnico para votar por exemplo em técnico já tem essa ideia como vai ser esse formato aí então eu te confesso que a gente ainda não tem essa ideia e quem vai encabeçar essa ideia de como será será o CINCPAP e não a Secretaria de Educação nós iremos dar apenas o suporte mas cabe ao CINCPAP viabilizar esse processo eletivo da categoria professor dos técnicos e tudo mais tá certo entendi agora vamos apenas sugestionar via ofício a forma como pode ocorrer Felipe só para só mais uma dúvida que eu fugir o pensamento ainda agora e a professora Rosilão pode também contribuir com o debate o palestrante ele fala muito na escolha dos representantes quando for por indicação né para tentar para o parentesco com relação a a gestão né ou a gestão ou parente próximo do secretário parente próximo do quem pode realmente quem não pode seus indicados e até mesmo professor na escolha de professor tem que atentar para isso ele fala bem no início do vídeo dele acho que vocês assistiram todos eu não sei foi só eu que detalhei ele fala no vídeo e tem os quatro slides informando quem não pode tá tranquilo tá elencando tudo isso aí por exemplo se eu tiver parentesco com presidente governador prefeito vereador não pode se eu for irmã de algum secretário não posso quem exerce algum cargo eu não posso me candidatar tranquilo é isso que eu tô querendo falar é porque muito bom você lembrar que nós vamos atentar para isso para quando as pessoas se candidatarem é só para a gente ter o cuidado porque esse conselho é e aí eu agradeço a professora Rosilma que que a gente não precisa tietar e nem eh lujar mas ela é muito competente na quando foi lhe dado a a missão para que puder realizar essa eleição e a importância desse desse conselho né para a sociedade civil organizada e para os o de modo geral dos servidores então a gente não pode eh fazer todo um processo agora nas pressas novamente como vai ser da mesma forma como foi lá atrás mas para também se encaixar na nova legislação não é culpa de vocês ninguém está culpando a gestão fique bem claro e não me interprete de maneira errada nós estamos muito atentos felizes por por este momento de já poder realizar essa eleição no formato novo que tanto lutamos que o Fundeb agora o Fundeb agora ele é permanente né então graças a Deus é glória a Deus que ele é permanente e que como diz o palestrante lá e que tudo agora se esquece para trás e se olha para frente na 14 113 e bola para frente e bora caminhar e o CINCPA com muita habilidade também com certeza conduzirá o processo lá de eleição da da forma mais transparente possível a gente está e estamos muito contentes com isso e que os servidores escolhem os seus representantes lá e que a gente possa continuar fortalecendo esse instrumento de fiscalização de ajuda à gestão muito mais professor Valnei eu entrei em contato com a secretária via WhatsApp para ela me autorizar eu lhe encaminhar a cópia da minuta de projeto de lei da nova lei municipal que a gente encaminhou para o executivo ela já autorizou eu daqui a pouco lhe encaminho tá bom no seu PV e aí você estarta para os demais pares do concílio ok só fazendo assim professora Rosilma eu acho que é você que vai conduzir novamente esse processo da escolha dos novos representantes cada um vai se preparar agora levando em consideração que a gente está numa pandemia a gente vai ter que se adaptar aos meios tecnológicos para votar em cada um que o segmento mas dizer que o importante desse processo tudinho é que todo mundo agora ainda está lendo ainda essa lei por isso que a gente foi pego de surpresa eu contato para a senhora eu já tinha passado por esse artigo várias vezes e tentando compreender mas uma coisa puxa a outra e vai 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 a gente acabou não atentando mas agora a gente está se debruçando novamente na nova lei e ela essa lei é uma lei muito muito boa e para que a gente atente viu Felipe a secretária não está mas você está que ele fala lá que o parte dos recursos que estão vindo agora até metade do ano já é de 45% do orçamento do Fundeb do ano todo viu não sei se vocês atentaram para essa parte também eu notei alguns detalhes eu atenti atentamente ainda falta um pouquinho ainda para finalizar a palestra ainda não finalizei porque tem outras atribuições mas no que eu acompanhei lá eu fui notando o passo a passo o artigo 42 lá que dá dos três meses então só para a gente ter ficar atento que esse recurso que está vindo a mais agora ele tem um ele já vai já tem uma função orçamentária ele vai ter que ser juntado no final para poder honrar com os compromissos nós temos outros compromissos além do pagamento nós temos férias nós temos décimo nós temos outro planejamento para a educação mas enfim era isso se não tiver mais já me despeço e estou contemplado já nas falas perfeito em nome da equipe da Secretaria de Educação eu agradeço a todos que se fizeram presente nessa reunião via MIT agradecer pela participação pela opinião de cada um e dizer que essa gestão tem um compromisso de fazer esse novo pleito de forma lícita com lisura com transparência acima de tudo até porque a equipe que está aqui à frente são servidores de carreira que conhecem a educação que não caíram de paraquedas aqui na educação e sabem o quão importante é o conselho CACS com débito vocês vão ter não digo um lugar de privilégio mas vão ter o seu devido valor nessa gestão do que depender da gente obrigado tá bom obrigado a você obrigado